O mundo passa por mudanças drásticas. Hoje, indústrias e conhecimentos espalham-se por todos os cantos do planeta. Nunca se produziu tantos bens e serviços quanto na atualidade. Esses movimentos da evolução tecnológica e interdependência de mercados fazem com que as mudanças sejam cada vez mais rápidas e os impactos cada vez mais fortes. O Brasil encontra-se em meio a esse turbilhão de mudanças globais e, durante a crise, viu-se a necessidade de um maior acompanhamento do capital humano. Para falar sobre a relação globalização e mercado de trabalho, convidamos o professor Carlos Roberto Horta. Carlos é graduado em Filosofia e Mestre em Ciência Política, ambos realizados na Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ele é professor da UFMG e coordenador do Núcleo de Estudos sobre o Trabalho Humano e fundador do Observatório do Trabalho da UFMG. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Professor, diz para a gente qual o impacto da globalização juntamente com a revolução tecnológica no mercado de trabalho. Bem, a globalização, que significa uma generalização das formas também de trabalhar, de organizar o processo de trabalho e projetar essa organização mundialmente, ela, com certeza, ela traz padrões novos que vão resultar naquilo que chamaram de racionalização do processo produtivo, que, do ponto de vista da empresa, tem que significar barateamento dos custos de produção. Esse barateamento dos custos de produção é uma resposta necessária ao fortalecimento do capital financeiro, capital especulativo. Esse fortalecimento se deu mediante uma alta de juros sem precedentes na história da humanidade. Para fazer frente a essa alta de juros, as empresas procuraram baratear a produção, aplicando técnicas de organização do trabalho, a maioria delas vindas sob inspiração dos modelos japoneses, o Kaizen, o Kanban e outras práticas, que significaram economia de tempo, economia de gente, regulação das relações no interior da fábrica, por exemplo, e, acima de tudo, a redução ou quase exclusão daquela potencialidade de um sujeito coletivo existir no interior da empresa. Porque esse sujeito coletivo significava pressão política através de greves, através de movimentos, como aqueles que aconteciam no final dos anos 70. Essa globalização de métodos de gerir força de trabalho, sempre reduzindo a possibilidade da inter-relação entre trabalhadores, de um setor com outro, com outro, isto veio como resposta a um fortalecimento político dos trabalhadores. Essa resposta foi um controle cada vez maior, inclusive seccionando mais a produção, introduzindo também a robotização no processo produtivo e isso resultou em demissões, isso resultou também associando-se à terceirização, isso resultou em barateamento de custos, processos de exclusão e pressão política nos parlamentos em vários países para flexibilizar a lei que organizava e defendia, por exemplo, a Previdência. Então, com essas flexibilizações, que significam destruição das leis, destruição das conquistas dos trabalhadores, esse processo resultou em exclusão, precarização, empobrecimento. Nesse sentido, a gente caminha, então, para a exclusão social, que significa que muitos filhos de pessoas que estão fichadas, trabalhando, já vão para o mercado informal. Esse grande número de desemprego que ocorreu no final de 2008, até meados agora do começo de 2009, devido à crise mundial, gerou algum impacto nas relações do trabalho? Isso não tem dúvida. O que a gente presencia hoje são ondas de turbulências e eu acho que o nome crise é um nome inexato, porque a gente teve, sob o nome crise, você teve crescimento, você teve aumento de exportação em vários casos e agora, por exemplo, a indústria da mineração, ontem mesmo eu visitei uma indústria, ela está retomando os níveis pré-turbulência, certo? Então, nós não tivemos exatamente uma crise, você teve uma turbulência, uma marola, como já foi dito também. Essa agitação que acontece agora, quase que periodicamente, ela significa um conjunto de rearranjos no processo produtivo e nas relações também no plano econômico, no plano financeiro. É mais ou menos isso que acontece e aí a gente tem, a mídia muitas vezes ela precisa de ter um assunto candente, um assunto que chame a atenção e vai chamar de crise. Mas crise a gente não viu ainda outra igual a de 29, não.